O homem honesto, o homem parou Se apaixonou perdidamente por uma mulher impertínente E se traz minha manhã E se traz minha manhã O coração da tua mãe para os meus gays Ele a mãe foi e matou Do peito o coração lhe arrancou E ao seu amor ele voltou Não era o coração, não era o coração Não lhe chegava aquele horror Queria outra prova do seu cego amor Diz-lhe amor, se me queres bem Diz-lhe amor, se me queres bem Corta dos teus pulso as veias também Ele dos pulsos as veias cortou Tra-la-la-la-la-tra-la-la-leiro E com o sangue vai escorrer Correndo como um doido Paraí la volta Música Diz-lhe amor, se eu inspections Diz-lhe amor, se meELA A última das provas será a tua morte Enquanto o sangue lento escorria E já mudava a sua cor A vaidade dela esboçada O homem se matava para o seu amor Fora a soprada do seu vento Tralalalalala, tralalaleiro Foi apanhada pelo espanto Quando o viu morrer contente Morrer contente, enamorado Quando ele nada tinha ficado Meu seu amor, meu seu bem Mostrou o sangue seco aos seus pés O sangue seco aos seus pés O sangue seco aos seus pés Obrigado.